Talvez essa também seja a sua dúvida. Acompanhe comigo. Pode ser o pastor Sérgio. Presbítero Líria aqui do Rio de Janeiro. Estudar sobre outras religiões é pecado? Bem, se você é novo aqui no canal, deixa eu apresentar. Eu sou o pastor Sérgio. Esse é o nosso espaço, o nosso canal, tratando exclusivamente sobre o dia a dia da vida cristã. Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ative o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. E se você deseja conhecer o nosso seminário IBEC, Instituto Bíblia e Ensinamento Cristão, que prepara hoje o pregador, o servo de Deus para amanhã, aqui na descrição, todos os nossos cursos na descrição e pelo link aqui do nosso vídeo, ok? Bem, fica essa dúvida se estudar sobre outras religiões é pecado, se pode ou se não pode. Bem, eu quero trazer para você três entendimentos acerca de estudar sobre outra religião. Quero que você se identifique e reflita acerca disso. Vamos lá? Primeiro, estudar sobre outras religiões é bom? Sim. Para quê? Para evitar os ataques de outras religiões? Sim. Existe com as pessoas que elas são realmente ofensivas. Elas vêm na sua direção tentando implementar a doutrina da religião dela na sua cabeça. Isso me faz lembrar um amigo meu, que ele foi abordado por uma pessoa do trabalho, que disse que o pai dele, falecido então, queria conversar com o filho. Ele deu duas gargalhas e falou assim, meu pai é falecido, meu pai é morto. Não tem como ele voltar dos mortos, porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que isso não pode acontecer, ok? E essa mesma pessoa de outra religião disse o seguinte, tudo bem. Mas o que aconteceu lá em 1 Samuel capítulo 28, quando Samuel voltou dos mortos para conversar com Saul? Meu amigo ficou de boca aberta, não tinha domínio desse assunto, me procurou, estudamos juntos e chegamos a uma conclusão. Então, é bom sim você estudar, porque alguns ataques vêm na sua direção, não temos como saber tudo, mas é muito bom termos algum tipo de base. Então, se é para defesa, se é para defender a sua fé cristã, é muito bom ter esse conhecimento sim. Segundo motivo para estudar sobre outras religiões é para dar aula. Isso aqui que é fabuloso. Seria muito bom se toda igreja, se toda congregação, toda denominação, tivesse alguém especialista em heresiologia, que é o estudo das outras religiões, para que ele pudesse refutar, explicar, embasar a igreja local sobre esse ponto 1, que são os ataques. Então, seria muito bom, fica a dica para você, junto ao seu pastor, buscar alguém, ou seja, até mesmo você, de preparar a igreja para esses ataques das múltiplas religiões que existem em mundo afora, ok? E terceiro e último, e para mim, o mais perigoso, é por curiosidade. Esse é o problema. Você simplesmente, poxa, ouviu falar de uma religião, ou sei lá, num filme, enfim, você começa a ficar curioso pelaquela religião e vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. E eu conheci uma pessoa, servo de Deus, que de tanto ele quis afrontar uma outra religião, convidou as pessoas de outra religião para sentarem na sala dele, e ele foi discipulado por pessoas de outra religião. Conclusão, se desviou, partiu para essa religião e anos depois, graças ao bom Deus, ele conseguiu voltar. Então, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Você não tem que estudar para poder se exibir ou para confrontar a religião nenhuma. Cuidado! A curiosidade faz, muitas vezes, que pessoas que não estão devidamente aptas, maduras, para poder estudar sobre outras religiões e acabar se perdendo. Entre eu estudar por outra religião para conhecer a religião do outro, eu estudo a minha, que tem 66 livros e, muitas vezes, nós ainda não lemos todos eles. Então, essa dica que eu vou deixar para você sobre a questão de estudar sobre outras religiões. Agora fica uma pergunta. Qual o outro assunto do dia a dia da vida cristã você queria que a gente gravasse um vídeo aqui no nosso canal? Então, deixa aqui nas descrições o outro tipo de assunto do dia a dia da vida cristã, para que eu possa responder cada um de vocês e, assim, poder desenvolver novos conteúdos para abençoar o seu ministério. Obrigado pelo canal e não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, beijo no seu coração, graça e paz! Tchau, 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 tchau!